Olha, vai ser julgado em Maceió o acusado de tentar matar duas pessoas durante um casamento em Limoeiro de Anadia. Você deve se lembrar desse caso. O caso foi em 2017. A Beatriz Lacerda vai trazer informações pra gente porque o júri de Humberto Ferreira dos Santos foi transferido pra cá, mas por quê? Hein, Beatriz? Olha, Edson, a gente volta a falar então desse caso que teve uma grande repercussão no ano de 2017 e até hoje é acompanhado por toda a imprensa, porque foram imagens realmente impressionantes. Antes de explicar o motivo do desaforamento, que é o termo técnico pra explicar a transferência do local onde esse julgamento vai acontecer, a gente vai lembrar pra vocês que estão em casa o que esse homem, o Humberto Ferreira dos Santos, teve a capacidade de fazer. No meio de um casamento, a cerimônia já tinha começado quando esse homem, portando uma arma na cintura, entrou na igreja, se dirigiu a dois dos convidados e atirou contra eles. Foram tiros praticamente a queima-roupa, Edson. A esposa de uma das vítimas, ela também foi atingida por um tiro de raspão. Felizmente, as duas vítimas, elas sobreviveram a essa dupla tentativa de homicídio. O Humberto Ferreira dos Santos, ele foi preso depois, durante as investigações, e disse pra polícia que tinha cometido aquele crime por motivo de vingança. De acordo com o Humberto, que está preso, essas duas pessoas contra as quais ele atirou, que inclusive eram pai e filho, teriam matado parentes dele. Teriam matado justamente o pai do Humberto e o filho, em um duplo homicídio que ocorreu dois anos antes. Então, ele teria planejado, ou seja, premeditado esse crime por esses dois anos, até tomar essa iniciativa de invadir um casamento e praticar esse crime. Essas imagens circularam bastante. O Humberto estava preso, está preso. E o crime foi lá na cidade de Limoeiro de Anadia, que fica aqui no agreste do estado. Só que o Ministério Público, que vem acompanhando nesse caso, ele pediu o desaforamento do julgamento, por acreditar que haveria alguma interferência, né? Alguma parcialidade nesse julgamento, caso o júri ocorresse na mesma cidade. Uma vez que o réu, ele goza de muito prestígio social. Ele é uma pessoa bastante conhecida. E para o Ministério Público, isso poderia sim interferir no julgamento, uma vez que um dos jurados, uma pessoa do júri técnico, poderia conhecê-lo. Inclusive, votar de uma maneira que não seja parcial. E esse é o objetivo da Justiça, né, Edson? Portanto, a Justiça de Alagoas analisou o pedido e decidiu pelo desaforamento. Ainda não tem data marcada para esse julgamento acontecer, mas ele vai ser feito aqui, na cidade de Maceió, porque, como pediu o Ministério Público, né, como alegou o Ministério Público, a cidade aqui, ela tem mais estrutura e condições de promover um julgamento desse porte, livre de interferências e também de parcialidade. Então, vamos aguardar agora o próximo passo, né, da Justiça, que é a marcação da data desse julgamento do duplo homicídio de pai, da dupla tentativa de homicídio, melhor dizendo, de pai e filho. Eu volto com você, Edson. Pois é, Bia, parece que foi um dia desse, mas já há quatro anos desse caso, que inclusive ganhou repercussão nacional. As imagens que nós mostramos, né, a reportagem da TV processada fez matéria na época, rodou o Brasil, saiu na Record TV. Veja, a gente está vendo imagens, inclusive, aqui do momento, porque, veja, ele cometeu esse crime, viu, Bia, na frente dos convidados, no meio da igreja. E o detalhe, tinham muitas crianças ali na frente, quer dizer, as daminhas, né, o pai, enfim, o pessoal estava no casamento, né? E aí ele entra tranquilamente, tranquilamente, cumprimenta ainda, até a gente ver que algumas pessoas falam, opa, tudo bem, como é que vai e tal, e puxa a arma. Ele puxa a arma, atira num homem que está na frente e outro que está atrás. Ainda bem, né, que foram apenas, foi tentativo, quer dizer, eles não morreram, ainda bem, mas foram atingidos, quer dizer, um crime absurdo, né, Bia? Você viu as imagens também? Você não estava aqui, mas você viu essas imagens aí, que inclusive nós mostramos agora há pouco para todas as nossas, os nossos telespectadores. Isso, Edson, eu vi, eu fiquei chocada, porque eu fiquei me imaginando ali naquela cena, e vou dizer para você, viu, eu fiquei me colocando até no lugar dessa noiva, né, dos noivos que tiveram um dia de sonho estragado. Quem sabe se esse casal voltou a realizar uma cerimônia como essa, né, diante desse trauma. Portanto, a atitude do Humberto Ferreira foi uma atitude muito grave e não havia qualquer justificativa, nem mesmo a de vingança, para que ele tomasse a atitude de invadir um casamento e atentar contra a vida de duas pessoas diante de tantas testemunhas, diante das crianças e dentro de uma igreja. Por isso, a decisão da Justiça Alagoana é uma decisão minimamente razoável, né, de transferir o local desse julgamento da cidade, onde ele era conhecido, onde muitas pessoas poderiam concordar que foi uma questão de honra ele ter invadido ali a igreja, né, para vingar a morte de parentes dele, que ele acusa as vítimas. Mas somente a polícia pode dizer se os homens baleados nesse casamento foram mesmo os que mataram os parentes do Humberto. Ninguém sabe. Portanto, para que não houvesse qualquer interferência, alguém que eventualmente concordasse com essa atitude terrível desse homem, a Justiça achou por bem, transferiu o local aqui para Maceió, para que o julgamento não tenha qualquer parcialidade, né, para que ele não tenha qualquer interferência. Vamos aguardar, então, o julgamento deste caso.